A Coreia do Norte realizou um comício para marcar o 65º aniversário do início da Guerra da Coreia, na quinta-feira em Pyongyang. Milhares se reuniram no estádio Kim e Song, marchando e gritando em coro rimas anti-americanas. Segundo a agência de notícias oficial do país, autoridades do Estado e líderes políticos compareceram ao comício. A Guerra da Coreia durou três anos e começou em 1950, quando tropas comunistas do Norte atacaram o Sul capitalista. O conflito passou a ser internacional quando os Estados Unidos forneceram apoio ao Sul e à China. A Coreia do Norte, então, acusa os Estados Unidos de estar por trás da guerra. O confronto matou cerca de um milhão de soldados no Sul e quase dois milhões no Norte da Coreia. Tecnicamente, as duas Coreias ainda estão em guerra e a isolada Norte ameaça regularmente destruir os Estados Unidos e a Coreia do Sul. A Coreia do Norte, então, acusa os Estados Unidos de estar por trás do Norte do Norte do Norte do Norte do Norte. Obrigado.